Boa. Ô Guga, uma questão aqui que a gente trouxe de notícia aqui no Primarket, o pessoal está até perguntando no chat, sobre a questão das chuvas lá em Minas Gerais. A gente viu que a Vale e a Uzi Minas interromperam produção, interromperam escoamento de produção também lá em Minas, justamente por causa da chuva, principalmente por causa de alerta de barragem. A gente, claro, não consegue esquecer de tudo que aconteceu alguns anos atrás e isso causa pelo menos uma cautela, um alerta dos investidores para o que pode acontecer. Queria saber como que você vê essa situação, como que o investidor monitora essas situações todas aí e os reflexos possíveis que podem acontecer em Vale e Uzi Minas nessas empresas que acabam operando na região. Vamos lá. Se nós olharmos para o que aconteceu no passado, eu acredito que... Vou olhar que vale para ver o que pode acontecer com o preço, mas só para a gente criar um pensamento. Parece que a empresa vai evoluindo, vai aprendendo e, de certa forma, vai desprecavendo, para que não sofra dos mesmos problemas que sofriam no passado. Então, eu acredito que esse ponto de barragem, as coisas já estão monitoradas e pode ter certeza que em todas as reuniões de fechamento, os analistas perguntam sobre... E aí, não pode acontecer de novo? E aí, não pode acontecer de novo? E aí, não pode acontecer de novo? Então, é algo que está super monitorado e pode ter certeza que o mercado está conversando sobre isso com a própria Vale e com todas as outras companhias que podem estar sendo afetadas. De fato, uma parada, uma paralisação de uma das companhias gera um pouco de escassez também no mercado. Eu ficaria de olho no que vai acontecer com o minério de ferro, de fato, porque aí tu começa a ter um pouco... Tu tem menos oferta, obviamente, ou tu vai ter atraso de oferta, obviamente, tu vai ter um impacto também no preço da comode, que está, querendo ou não, melhorando. Aí, no curto prazo, a gente está vendo a movimentação do minério de ferro tendo melhora desde as mínimas que se teve no ano passado. Então, vem recuperando muito forte. E eu acredito que, para os próximos anos, nós vamos ver aí uma demanda por minério bem forte em função de todo esse processo de investimento e infraestrutura como um todo. Então, quando eu olho para a Vale, eu tinha um nível de preço que eu estava esperando que chegasse, que era esse nível de preço aqui de 83,25, que nós chegamos aqui na sexta-feira passada, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu gráfico, mas eu tinha aqui uma projeção que pudéssemos voltar pelo menos para 83,25, já chegamos. E o próximo ralinho, para mim, é para ir buscar 97,90, 98 reais. É uma região onde tende a pegar um pouco mais de volatilidade, que os investidores, eles tenderiam a realizar algum tipo de proteção? Sim, é uma região importante para isso. Então, estou curioso. Como é que vai ser o comportamento de Vale ao longo dessa semana? O que eu consigo enxergar de correção seria algo em torno de, só para a gente entender, algo em torno, aqui para voltar, 79,40, 79,50. Essa seria uma correção saudável de Vale, eu ficaria um pouco mais preocupado se por um acaso viesse a perder este nível de preço aqui do 79,45. Esse é o meu novo cenário, o meu novo nível aqui para Vale. Se eu for olhar os indicadores, olha que interessante isso aqui. porque Vale, ela chegou nos 83,25, era o meu objetivo que eu tinha de curto prazo. Esse aqui era o meu pior cenário passado. Era o meu objetivo de curto prazo. E olha que interessante, quando eu analiso aqui, como é que está o comportamento do preço em relação à média, o entendimento do mercado, a média do mercado aqui, eu já começo a perceber que eu tenho aqui uma fragilidade na tendência. Quer dizer que vai cair? Não, mas eu tenho uma fragilidade na tendência. Então, é importante ficar atentos, porque o mercado, querendo ou não, ele está fragilizado. Quando nós olhamos aqui para o Ibovespa e percebemos que o Ibovespa está perto das mínimas, que é dos 102 mil pontos, e a Vale está tão afastada das mínimas, nós temos espaço para uma correção um pouco maior, sem buscar as mínimas do mercado. Mas temos espaço para uma correção um pouco maior. Eu acho que um ambiente mais nervoso mesmo seria um ambiente que Vale pudesse chegar aqui a R$70,50. E aí é muito por causa dessa fragilidade aqui da tendência. Então, o pessoal que conseguiu surfar essa movimentação aqui de Vale, reduz um pouco da posição, ajusta o seu nível de stop. De novo, pessoa física pode utilizar de mecanismos para tomar posição, sair de posição, muito mais ágeis do que os mecanismos que os fundos de investimentos utilizam. Então, essa é a hora de calibrar ali o seu stop, até porque a gente não sabe qual vai ser a resposta mesmo do mercado. Tem aqui, obviamente, se nota que tem aqui um player que está tomando posição. E eu acho que aqui está a resposta onde os estrangeiros estão se posicionando. Não é à toa que Vale está, se você comparar, o Ibovespa com o Vale está bem distorcido o comportamento de ambos no curto prazo. Então, é o momento de sim, de poder fazer um ajuste, fazer uma proteção na sua posição de Vale. Até mesmo pode ser comprando um seguro, comprando uma put ali, já faz esse efeito de proteção para quem quer manter a posição.